Oi família Buxi Kanka, tudo bem com vocês? Fale mãe! Oi família Buxi Kanka, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar o jogo da Teacher, a professora do mal. Ô Lucas, a gente vai fazer um desafio, galera. Quem conseguir trollar mais a professora é o campeão. Tá. Tá bom? Eu começo então. Será que eu vou conseguir trollar ela mais? Então vamos lá, apertiu. Talvez não. Aperte o play. Ixi! Eu acho que ela acordou agora. Nossa, ela dá medo. É. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ela pegou o jornal. Isso. Ai, não pode me ver, né? É. Então deixa eu ficar aqui. Vai, esconde aí bem direito. Deixa eu esconder aqui, galera. Vai, professora, vai. Mãe. 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 É porque você não toca nesse sino aí, aí você sobe pela escada. Ah, dá pra tocar com a banha? O Lucas já tá indo pra algum lugar. Tá indo. Ah, tá. Ó, posso abrir, né? Não. Ai, ai, ai. Será que ela me viu? Não, acho que não. Acho que ela não vê, não. Abre aqui. Ai, aqui, ó. Ratoeira. Ratoeira. Pra que ela tem ratoeira? Corre, 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 corre. Não. Corre, corre. Não, a casa dela é bonita, né? Ai, consegui, consegui. Ai, ai, ai. Nossa, ela cochilou. Mãe. Oi. Eu quero pra você ter facinho. Ah. Comida proa que tinha ali. Ai, é mesmo. Será que eu vou conseguir? Ai, deixa eu esconder aqui. Será que eu vou conseguir, Lucas? Sim. Olha, ela tá indo pra lá. Pã, pã, pã. Ó, ela tá indo pro sofá. Ela tá indo, ela tá indo. Nossa, será que ela me viu, Lucas? Acho que não, né? Vai logo. Vai logo, professora. Vai logo, professora. Vai. Ô, Lucas, eu acho que ela não tá indo pro sofá, não. Ah, onde ela tá indo? Ah, ela tá indo. Ufa. Eu achei que ela tinha me visto. Ah, eu achei que ela ia ver o armário. Também. Tava aberto. Peguei. Trolei ela uma vez. Trollou. Trolei. 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 Ixi, eu acho que ela não vai gostar, não. Ela vai ficar brava. Ó, o menininho dançando. O que é aquilo? Cereal? Será que é cereal ou uma sopa? Dá mais pra cereal, né? É. Que tem branco e amarelo. Ó, tá a chave. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que comprar. Comprar. Tem um negócio pra abrir a chave aqui, ó. Comprei. Vai. Isso, corre, 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 corre. Oi. É, como? Eu achei alguma coisa aqui. Como o menino achou uma ventinha? Verdade. Ó, vou pegar isso aqui. Hum, bebê pra me refrescar. Vou pegar uma estrelinha. Estrela. Estrela. Como essa estrela veio parar aqui e ela caiu do espaço? Peraí, ela sentou no sofá de novo, Lucas? Sentou. Não. Corre. Ai, não. Não é esse sofá, não, mãe. Não, Lucas, mas ela tá lendo o livro. Não vai dar tempo, não. Ô, mãe, ela não é esse sofá. Só por aí. Ô, mãe, ela não é o sofá, não. Eu acho que não vai dar tempo, não. Abre aí pra você ver. Olha aquele... Ai, me pegou. Ah. Ai, eu passo... Ai, Lucas, vai me pegar. Te pegou. Tô brincando. E agora? Trabalhei. Ai, o que que é isso? É um bolo? Um bolo? Pra que eu vou pegar esse bolo? Pra quê? Peguei um bolo. Hum. Será que a vovó Teressinha deixou ir? Será? Será? Pera aí. Agora eu vou pegar o martelo. Lucas, eu tenho que ir lá trolar ela, mas... Você tem que chocar o... Não, mãe. Ah, não. Você não. E agora, Lucas? Ô, mãe, pega o suco. Esse suco aí, o refri, não sei o que que é isso. Energético? Não sei. Eu tenho que ir lá pro negócio. Aí, você acaba esse tempinho aqui em cima e você fica com uma lesma. E agora, Lucas? Como assim? Ah, é. Tem alguma coisa aqui, ó. Já sei onde que é o coiso. Pera aí, espera ela subir. Ai, eu tô aqui em cima, não? Não. Ah, tá. Pera aí. E agora? Pera aí, pera aí. Não sai, não sai. Deixa eu ver onde que ela é. Ali é a cozinha? Ah, não. Pode sair de vontade. Ela tá indo andar de cima. Ai, ai, ai. E a cozinha é onde? Ô, mãe, não é a cozinha. É aquela porta ali. Não, essa não. Essa aqui? Essa. Ah, ele pegou a louca, mas foi culpa sua. Ah, eu não sabia que eu tava ali dentro. Ah, não, Lucas. Agora é sua vez. Pelo menos, é minha vez. Agora. Ó, eu consegui trollar ela duas vezes. É. Vamos ver. como eu vou conseguir trollar. Vai lá, Lucas. Vai lá. Não sei se você vai conseguir trollar ela. Não acredito que eu perdi pra dar sopa. Ah, não. Eu consegui trollar ela uma vez só, ui. Ô, mãe. Oi. Oi. Eu tava não destruindo a televisão. Por que a rua? Não, eu não trolei ela na sopa, não, ui. Ah, tá. Você esqueceu? Eu trolei só uma vez. Ah, não acredito. Era pra não ter trollado pelo menos duas. Eu sei onde que eu vou. Vai lá, Lucas. Não dá sopa. Eu tô indo pela escada. Ah, tem escada. Mas aí você vai ficar em cima. Em cima é mais difícil, não? Não. A casa dela é muito grande. É? Isso aqui é uma mansão. É uma mansão assustadora. Essa professora do mal. É. Eu quero até ver se o Lucas vai conseguir trollar ela. Ó, tá um a zero, hein. Onde? Não é a casa dela? Aí é a cozinha? Aí. Ah, o Lucas vai conseguir, olha. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Corre, corre, Lucas. Ela tá vendo, Lucas. Já sei, já sei. Plano de Fucas. Uh, ela tem piscina. Uh. Nossa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ela vai ser trollada. É. Ó, ela tá indo. Eu acho que ela vai ficar muito brava. Vai fugir. Não quero ver ela aqui. Ela deu zero pra nós. Por isso que a gente tá trollando ela. Vamos ver, ó. Hum, que sopa gostosa. Hum, miami, miami. Ah, miami, miami. Ah, tá caldado. Isso. Ah, o Lucas conseguiu. Agora é o próximo, né, Lucas? Tomara que o Lucas não consiga agora pra eu tentar trollar ela. Eu espero que eu consiga. Vai, aperte o play, Lucas. O que que ela vai fazer? Ah, ela vai ver televisão. Essa sala dela é muito difícil de achar. É. Ah, não. Eu sei. Qual que eu perco? Qual que você vai usar? Qual que você vai usar? Faz a dança da dança da dança pra fazer dancinha. Ó, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Oh, não. Tchau, 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 tchau. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Vai, Lucas. Vai, vai, Lucas. Corre. Ô, Lucas, o martelo eu sei que tá aí fora. Ah, eu também sei. Pega logo essa estrela. Pega o martelo que você tem que quebrar a televisão. Uh, que legal, legal. Moedinhas, moedinhas, estrelinhas, quer dizer, né? Por que eu tenho duas estrelas? Como peguei uma. Ah, porque eu peguei também, ué. Ah, é? Ah, é o martelo tá aí. Hum, cadê? Cuidado, lá, ó, lá no cantinho. Cuidado com a armadilha aí, ó. Eu vou pôr a armadilha ali na porta pra ela parar de ficar me pecando. Eu acho que ela põe a armadilha porque ela tá suspeitando que tem alguém trolando ela. É. É. Essa professora é muito do mal. Onde que ela tá? Ela tá na cozinha. Ah, tá. Mas aonde é essa sala? Onde ela tá? Nossa, é muito difícil de saber. A casa dela é muito grande. Onde que ela tá? Vai, Lucas, entra. Ela tá na TV. Ah, tá, tá na TV. Eu tenho que quebrar. Mas aonde é a TV? Ah, e aí? A TV? E aí, Lucas? Dá pra você quebrar? Espera ela sair. Oi. Dá pra você quebrar. Lucas, ela vai te ver. Vai me ver, não. Espera ela sair que dá pra você quebrar a janela e passar por aí. Vai logo, sai daqui, professora. Vai, vai. Ele te viu. Ela te viu. Ah, ha, ha, ha. Quebra, quebra, quebra. Quebrou, quebrou. Quebrou. Corre, 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 corre. Pula. Lucas, vamos ver. Eu me machuquei. Eu me machuquei. Você machucou. Será que o Lucas conseguiu quebrar mesmo a TV? Lucas, eu acho... Ixi, ela tá indo pra sala. Eu acho que não era aquela. Eu acho. Olha lá. É. Oh, não. Quem quebrou a minha televisão? Olha que carinha. Quebrou a minha televisão. O Lucas conseguiu trollar duas vezes. Vamos pro próximo. Vamos lá. Vamos lá. O Lucas conseguiu duas... Ai, Lucas, eu quero trollar ela mais. Eu quero trollar... A televisão tava até fácil de achar. É. Ó, e agora? Hum, ela tá olhando. Tem que rascar o vestido. O vestido? Uhum. Aonde tá o vestido? Não sei. Nossa, até achar esse vestido. O que que é isso? Tá, não quero. Vai lá, Lucas, vai lá. Corre. A tesoura tá lá no mesmo lugar onde você pegou o martelo. Ah, já sei. Mas não é o quadro, é o vestido que tem que rasgar, mas aonde está o vestido? É. Ah, com certeza deve estar dentro do guarda-roupa do quarto dela, ó. É. Você deve ter que achar. Ô, mãe, mas você achou que esse show aqui tinha um milhão de quadro... de... de quarto. Ixi. Quase um milhão. Será que o Lucas vai conseguir? Não sei. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou cortar essa camisa dela. Só a pelificada, talvez os quartos aí em cima. Com certeza os quartos aí em cima. Ela tá lá em cima. Ah, tá. Mas se você ficava escondido no quarto, hein? É. Vai devagarzinho. Ai. Quem que você vai que deixou uma escada ali? Já sei o que eu vou fazer. O que que você vai fazer? Vou tocar a campainha. Tem como tocar a campainha? Não tem, não? Ah, tem. Corre, corre. Ela vai vir atender. Ah, Lucas, você é muito esperto. Aí eu subo e ela não vai me ver. Ah, Lucas é muito esperto, ó. Sobe. Vai. Deve ser... Ah, você tem que quebrar. Ah, entrou. Ó, esse quarto não é. Quarto de academia? Olha se é esse quarto, Lucas. Eu soltei. Ixi, pega. Ih, a Thalia, ó. Vai descer a escada. Vai te ver? Por que não desceu? Que quarto estranho. Oi. Entra naquela... Nem entra em alguma dessas portas aí. Ih, Lucas, vai ficar... Ixi. Nossa, esse quarto é muito estranho, hein? É. O que que eu faço? Você ficou presa aí, Lucas? Fiquei. Levanta. Levanta. Entra em alguma dessas portas aí, ó. Aquela porta. Entra, eu vou entrar aqui. Ah, ela pegou você. Ela pegou. Não sei, ela é muito esperta. É. Vamos pro pro. Agora é eu, né? É. Nossa, agora eu fiquei com a parte mais difícil. Vai ser impossível. Minha mãe conseguiu e eu vou. Nossa, será? Ó, ela tá olhando. Esse vestido não é o quadro. É. É o vestido azul. É. Porque eu acho que ela gosta muito desse vestido azul. Ela vai vestir para um baile e nós vamos se estracar tudo. Vamos. Ó, vão aqui. Vou pegar. Aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Por que tem um calão de gasolina? Não sei. Será que a gente vai ter que pôr gasolina em algum lugar? Olha que é isso. Vou pegar. Seu inestil tá acabando. Peguei. Ah, não. Peguei não. Pera aí. Tem que chegar mais perto, mãe. Mais perto? Ah, tá. Ixi. Isso. Peguei. Tava muito bom. Vou entrar por aqui. O que será que é aqui? Ah, não. É o quintal dela. Não. Por que tem um quintal? Ah, não. Eu quero voltar por lá. Muito longe. Por ali. Muito longe. Só falta você dar a volta toda e ter uma parede. Ó, eu acho que eu vou subir a escada. Se eu era você, eu nunca não ia. Por quê? Porque ela tá lá em cima. Ó, vou tentar por aqui, ó. Tô com a companhia aí, hein? Vai pra lá. Ó, é que é uma academia. O que é que você quer fazer na academia? Nada. Por que ela tem academia? Nem sei. Na casa dela. Lucas, ela tá onde, hein? Ela devia ter alguma pessoa pra acompanhar ela. Essa casa é uma assustadora. Ó, vai, Lucas. Eu entro ou não entro? Entra. Onde ela tá, será? Sei. Onde que ela foi? Ai. Você viu uma parede verde quando ela tá aí? Mas será que eu abro ou não abro? Se ela te ver, corre pra chanela. Tá. Pera aí. Eu vou abrir. Ai. Ai, Lucas, ela tá aí nos quartos. Vai, mãe. Vai, louco. Olha ela ali. Ah, ela foi Miss. Miss? O que que é Miss? Ah, que legal. Fusto. Meu coração até bateu. Ó, vamos lá. Eu posso ir mais uma vez, Lucas? Ah, talvez sim. Talvez não. Ó, porque você trollou ela duas vezes ou só uma. Tá. Então você pode ir. Tá. Ó, esse vai ser o último que a gente vai tentar. Senão vai ter que ser pro próximo vídeo. Por que a tampa do lixo dela tá aberto? Nem sei. Ó, peguei a chave. Ó, agora eu não vou ser medrosa. Mas podia pegar um isqueiro e pegar o calante caçulina e jogar na roupa dela? Tem, mas tem que achar a roupa dela primeiro. É. Ai, peraí. Ó, eu sei que ela subiu, né? É. Tá lá em cima. Tá lá em cima? Ah! Toca a campainha. Toca a campainha e... E como eu pego essa chave? Vai pra cima. Ai, aqui, ó. Peraí. A ideia é verde. Ai, Lucas, e onde eu vou achar a chave, o negócio verde? Ah, mãe, toca a campainha e sobe na escada. Vai te trair ela. Ah, aqui é vermelho, então não dá. Eu vou subir por aqui. É. Peraí, peraí. Você pode até pôr na... Pôr na campainha. É mesmo. Nem lembrei. Deixa eu ver aqui. Ó, aquela hora ela me pegou aqui. É. Ela pegou nessa área. Também se... Ah, eu joguei a chave fora. Também se eu não tinha demorado. Peraí. Ih, Lucas, deixa eu ver aqui. Eu acho que ela tá descendo. Não tá? Será? Ó. Ela tá aí. Ela tá vindo pra cá? Eu acho que... Ela tá perto da escada. Será? Onde que ela foi? Ó. Onde que ela tá aí? Deixa eu ver se... Ai, agora eu tô com medo. Ai, então... Acho que eu vou sair, vou sair, vou sair. Tá, mãe. Você é muito medosa. Ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Tá vindo. Tá. Aquela hora ela me pegou aqui. Então por que ela não tá indo? Ó. Ó, Lucas, onde eu vou achar a chave lá? Ó, mãe. Sobe. Ela não tá indo. Ó, vou tocar a campainha. Eu acho que eu tava errada. É, ela tava indo pra lá, lá, viu? Ela não tá indo pra lá toda hora. Isso é injusto. Ó, vou tocar. Ai, mãe. Onde que ela tocar a campainha? Aí a chave eu acho que vai abrir. Ó, ó. Tô tocando, 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 tocando. Será que ela vai vir? Toca, toca, toca. E agora? O que que eu faço? Tem que ter uma escada ali. Uma chave. Perto da janela. O quê? Ah, vou entrar por aqui, ó. Não dá. Dá não? Não. Viu? E agora? Como eu entro, Lucas? Vou entrar por aí. Ah, dá, Lucas. Ai, o tempo todo nós tentamos. Ai, a gente é muito ruim. É, muito burro. Ó. Vou entrar aqui, ó. Ela tá aí, ela tá aí. Não, aqui é cozinha. Ela pôs a armadilha aqui, ó. É. Ai, Lucas, onde eu vou achar? Não sei. Tem uma tesoura ali? Ah, tá aqui. Peraí, ai. O quarto tá lá em cima. Ah, gente. Só falta o quarto tá lá embaixo. Ai, biblioteca. É, mãe. Tá lá em cima. Lá em cima, gente. Ai, e agora? Por que toda hora ela vai mais lá em cima do que aí embaixo? Deixa eu ver. E aqui? E aqui? Talvez você tenha algum... Ó. Olha! Ela tem já uma sala de games. Oh. E aqui? Ia ser bom se nós podíamos ficar ali pra sempre. Aí sempre quando ela ia passear, nós comia. Verdade. Bebia. E chocava. Ó, não tá aqui. Tem um energético aqui. Ó, vou tomar o suquinho. Bebe. Bebe. Mas não tá aqui. Será que tá aqui? Onde tá, gente, esse vestido dela? Não sei. Cadê? Esse vestido... Tá lá em cima. Será? Ai, Lucas. Será? Impossível. Eu já choquei. Tá lá em cima. Lá em cima? Uhum. O problema é que ela tá lá em cima. Vou abrir aqui. Ela tá aí embaixo. Ixi. E aqui, Lucas? Aqui, vão abrir. Ai, ela desceu. Ela desceu? E agora, Lucas? Ixi. Ai, ixi. Eu falei pra você ter subido na escada. Ó, vou sair aqui, ó. Ah, meu joão! Não foi dessa vez, né, Lucas? É. Fica pro próximo jogo, então. Ganhei! Ah, ganhou! Ganhei, ganhei! Então, tchau pra vocês, meus bugiganguinhas! Tchau, 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 tchau!